O policial é atingido com uma garrafada com um corte na cabeça, tremendo corte na cabeça na hora que foi separar a briga de dois irmãos. Isso aconteceu na cidade de Lagarto. Triste o que eu vi que aconteceu com o policial. Se fosse daqueles, se fosse a Rota em São Paulo, a Rota, o grupo da Rota, se alguém viesse fazer o que fez, ele já estava tudo no caixão. O Tobias Aguiar. Mas se fosse ao contrário, se fosse o policial que tivesse abrido a cabeça do cara, rapaz, já tinha um caído de cacete. Rapaz, coitadinho desta vítima, foi agora que a vítima foi um policial, um trabalhador, um sargento da polícia militar, um cara que tem uma ficha fora de série. Você vai ver o que aconteceu na cabeça dele. Se fosse na sua cabeça, o que você fazia uma garrafada na sua cabeça? Hein? Você com uma pistola, não estou aqui para a polícia, para o cara sair matando não, mas ele ia se defender. Se usasse uma pistola elétrica, daquela pistola elétrica, quando ele viesse, ele lona, ai, mataram o bichinho, né? Eu acho que eu sou a favor de uma pistolinha, porque todo bebê é rico e valente, provavelmente ele está alterado, né? Eu deixo amanhã tomar um soco de um puleiro. Rapaz, eu vou te falar, veja a garrafada na cabeça do sargento lá em Lagarto. Mostra aí. Olá, Mareta. Veja só o risco que correm os policiais. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a cabeça do sargento Carlos Alexandre do 7º Batalhão lá de Lagarto. Ele estava chefiando a guarnição que foi atender uma ocorrência na Colônia 13. Briga doméstica, briga em casa, entre familiares. Aí chega a guarnição policial, mas tinha um elemento muito exaltado. Esse elemento não queria ouvir os policiais e foi obrigado a usar a força. O sargento então partiu para dominar este elemento, para algemá-lo. E neste momento escorregou, ambos caíram. O elemento pegou uma garrafa e fez isso aqui na cabeça do sargento Carlos Alexandre. Veja só o quanto sofre o policial também na sua atividade. É o risco que é a atividade policial. Pois bem, os companheiros da guarnição conseguiram dominar o elemento que foi levado para a delegacia, enquanto que o sargento teve que ser atendido pelo SAMU. Veja só a estrutura. Quantos pontos ele pegou na cabeça? Uma agressão à autoridade policial no momento em que esta trabalhava. O elemento vai responder, aliás, já foi autuado em flagrante, porque isso aqui é tentativa de homicídio. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Bale, até com você. É isso aí. Hein, Baretinho? Chega aqui, Baretinho. Larga esse negócio aí de trabalhar. Você imagine se ele pegar... Boa tarde, Baretinho. Se ele fez isso com o policial, imagina com a irmã, hein? Você imagina que não estava sofrendo a irmã dele aí na hora, viu? Porque foi uma briga entre irmãos, né? Ele se, na hora que começou... Boa tarde, foi chamada para aquela diligência. Aí ele recebeu o policial desse jeito. Aí eles entraram em luta corporal e pegam uma garrafada dele. Então você imagina a consequência que a irmã desse rapaz... E o cara está de pinote. Pinotou. Qual é o conselho que eu dou a ele? Dê o conselho, pai. Vou dar o conselho. Vou dar o conselho ao fuleiro. Pega o doutor Maleta, vai tomar logo uns dois mil contos seus, para ele defender. E se apresente que a polícia está atrás de você. Então não corra não, porque um dia você cansa. Vai refletir a besteira que você fez contra um policial que foi defender e você fazer uma miséria na tua irmã. Você recebe o cara desse jeito. Então o conselho que eu lhe dou, né? Se apresente... Agora, se você entrar de garrafada em cima de quem vai lhe prender, o final seu é um chucupira. Não tenha dúvida. Compre em antecipação. Provavelmente deve estar em promoção agora, né? Então compre um e guarde, viu? Toma vergonha em sua cara safada.